Música 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 E o amor saiu daqui E depois foi embora E desistindo quando eu choro E o coração te clamou E tem contato com ela E não Podcast eu estou carent E em saudades tão lente Se me dá falta no amor Fiquei em contato com ela E nãoostarei estou carent E em saudades tão lente A CIDADE NO BRASIL